Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou a Fran e hoje eu estou aqui para fazer uma surpresa para a Bel. Nós compramos um álbum da Copa para ela, que ela estava querendo muito, os coleguinhas da escola estão colecionando, então quer trocar figurinhas. Só que não tinha figurinha, ela ficou super arrasada. Um álbum sem figurinha? Fala sério, né? Só que nós compramos 100 envelopes de figurinhas para ela. Vou mostrar para vocês. Olha isso, gente! Tem muita! Cada envelopinho desse vem com 5 figurinhas, então temos 500 figurinhas aqui. 500 figurinhas, gente! É muita coisa! E a Bel acha que não tem figurinha, que a gente não encontrou. Ela falou ontem, vocês acharam figurinha? Aí nós falamos com a Bel, não chegou ainda, vai chegar, você vai aguardar para a gente. E agora eu vou chamar a Bel e vocês vão ver a reação dela entrando aqui, encontrando as figurinhas. Então, eu vou compartilhar esse momento com vocês, então deixa seu gostei aí. Conta para mim se você tem o álbum da Copa. E será que a gente vai completar, gente? Pelo menos assim, completar não, precisa ser tanques e poucas figurinhas. Então será que vão vir muitas repetidas? Será que o que vai acontecer aqui? Vou chamar a Bel. Vamos fazer a abertura aqui, pessoal, mostrar o álbum. É? Uhum. Por que agora? Vamos mostrar o álbum, gente, porque figurinhas não encontramos, não chegaram ainda. E aí a gente encomendou na loja e quando chegar a gente vai lá buscar e mostra para vocês um outro vídeo. Hoje a Bel vai mostrar o álbum. Sim, gente, esse é o de capa dura, né? Que tem o de capa mole. Era o único, né? Era o último. Era o último da banca. Era o último da banca. Está bem difícil de achar, né? Muito. E, gente, olha... O que eu mostro, né? É o álbum, é o álbum. Tá. Gente, olha, aqui tem uma parte que é dourada que é para as figurinhas raras. São mais difíceis de achar, né? Sim. E, olha, peraí, vamos ver. Aí aqui tem os países, ó. Portugal. Ah, um beijo para todos os nossos fãs de Portugal. Portugal. E aqui, vamos ver, tem a parte do Brasil, ó. Olha, cadê? Eu tenho que achar, né? Tem vários países, né? Ó. Tem a Coreia, tem... Vamos achar aqui o Brasil. Aê. E... Então, agora começa a colar as figurinhas, Bel. Eu acho que não tem figurinha. Tcham, 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 tcham. Vocês compraram? Sim. Toma. São 100 pacotes de figurinha. Com 5 figurinhas em cada pacotinho. Então, temos 500 figurinhas aqui. Não é, produção? Isso aí. Vai dar um trabalho, hein? Vai dar um trabalho. Ó, vocês vão acompanhar aí. Eu vou passar o meu posto aqui para a produção. Que é, no entanto, nadinha de futebol, gente. Então, a produção vai dar um apoio aqui para a Bel. Meu Deus, mãe. Vocês queriam dar surpresa? Surpresa! 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 Gente, a minha família adora uma surpresa. Adoramos fazer a Bel. Vocês pegaram o banco? Vamos assistir. Quando vocês contaram? Ontem. Ontem. E deixa de enrolação, porque tem muito trabalho aí. Ai, meu Deus. Ai, vai começar a enrolar. É dourada? Deixa vocês amar. Dourada. Gente, nós começamos bem. Foi aquele E aí, produção? Nós começamos bem, gente. Veio uma rara. Arábia Saudita. Veio estádio, outro estádio, outro jogador. Gente, eu não acredito. Veio uma rara. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui do pé. A gente começou muito bem. Não começamos, mãe? Parece, né? Uh, 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 uh. A rara, gente. Ai, gente, estou muito feliz. Sério. Vem uma rara. E tem muito pacotinho de figurinha, gente. Acelera isso aí. São 100 velopes de figurinha. 52, gente. Sério. Eu não esperava já nem esse bem uma rara. Tem jogadores que não dá para nem ler o nome. Tem jogadores que não dá nem para ler o nome, gente. Por quê? Porque é... Gente, olha, 52 aqui, olha. É dourada, está vendo? E aí, essa dourada, estou muito feliz. É da Arábia Saudita, né? Aham. Aí vamos colar bem. E está uma coisa... As coleguinhas da Bel, na escola, todo mundo colecionando. E aí, o legal é poder trocar também, né? Tomara que não tenha muito repetido. Mas lá na escola tem muita gente que está aqui no carro. Aí mostra, pessoal, qual que está vendo. Eu vou mostrar... Ai, gente, eu estou com medo de jogar figurinha. Mais estádios. Outro estádio. E o time da Argentina inteira. Gente, aqui veio cinco jogadores. E dois jogadores. Nossa, tem muita figurinha, sério. São 600 e poucas figurinhas para completar o álbum, né? Sim. Será que vai tirar o Neymar? Será, será, será? Mais uma rara. Mostra aí, mãe. Sério, eu já estou com duas raras. Estamos com sorte. Olha, gente. Aqui veio mais cinco jogadores. Rara, gente. Olha, gente, veio mais cinco seguidores, que a Bel ia falar. Seguidores estão dentro dos pacotes da figurinha da Copa. Veio mais cinco jogadores. Olha, o time da França. Ai, que legal. É, um beijo para todos nós seguidores da França. Tudo aqui, tudo aqui. E da Argentina, que foi anterior. Se não, vem os seguidores argentinos. Nem mandou beijo para a gente. Então, beijo aí para a Argentina. Olha, gente. Veio mais jogador. Veio um estádio, olha. Um time de Senegal. Veio um estádio e veio uma... Ah, veio um time de... Fala aqui, pai. É... Dinamarca. Dinamarca, gente. Olha. Abriram meia dúzia de pacotinho. Então, gente, pega a pipoca, pega o Guaraná. Eu queria abrir o... Não vem nenhum brasileiro ainda. Eu quero Brasil. Só jogador. Será que vai completar algum? Isso aqui é Brasil? É. Gente, vem um do Brasil. Quem é? Quem é? Felipe... Isso também. Daniel Alves. Felipe Coutinho. E aqui mais jogador, gente. Cristiano Ronaldo. É português. Cristiano Ronaldo. Aí. E o Daniel Alves. Daniel Alves. Esses foram... Cristiano Ronaldo não, que ele não é brasileiro, gente. Mas esses dois foram os primeiros aí. Acho que vem... Brasileiros dos pacotes de figurinha da Bel. Não. Vamos lá. Gente, aqui vem mais jogador. Tiago Silva. É do Brasil também, pai? Mais um aí. Tiago Silva. Será que a gente vai completar a parte do Brasil? Legal, né? É. Toma aí, Bel. Cadê o Neymar? Gente, ainda tem muito pacote. Vai chegar. Vai chegar. Será que vem nessa remessa aí? 500 figurinhas? Mais uma rara. Ai, gente. Eu tô com três raras. É o da FIFA. É a Play. Ai, que legal. Gente, aqui vem mais jogador e um time de Uruguai. Jogo limpo. Gente, olha que linda é essa. É de Uruguai. Tim. Aí, pai. Uhul, gente. Três raras só, né, Bel? Aham. Ai, linda. Mais um brasileiro, casinheiro. Vamos dar um destaque aqui para os brasileiros, né, gente? É lógico. É lógico. Gente, aqui vem mais cinco jogadores de outros países. E você que tá assistindo aí, você tem o álbum da Copa? Somente aqui. Quem quer trocar figurinha com a Bel, dá like nesse vídeo. Mais jogador, gente, de outros países. Tomara que venha uma hora. Qual dessas três eu abro agora, pai? Os beijos, os beijos. E tá difícil de encontrar figurinha e algo, gente. Era o último mesmo. Gente, veio um do Brasil. Olha, mostra aí, mãe. Gabriel Jesus, mais um aí. E aqui mais cinco jogadores, gente, de outros países também. Bastante, hein, Bel? Figurinha de brasileiro. Vamos completar a parte do Brasil aí. Será? Seus colegas completaram o Brasil? Eu acho que sim, algumas. Gente, mais cinco jogadores. Time do Uruguai. O pacote vem de vários países. Vem um brasileiro, vem tudo misturado. Tomara que eu consiga mais raro. Gente, ó, mais cinco jogadores. Aqui vem recebido o Panamá. Mais cinco figurinhas. Mais quatro figurinhas, hein? Aqui vai metade de alguma coisa, olha. É. Deve ser aquelas maiores, né? Deve ser legal. Gente, eu quero que venha mais gente do Brasil e mais raro. E repetida? Tá reparando se tá vindo repetida? Não, mas eu acho que... Que bom, hein? Não dá pra reparar, sim. Gente, eu nunca consegui completar um álbum. Sempre faltava uma figurinha ou duas e aí ficava. Time da Austrália. Você já conseguiu, produção, completar um álbum? Acho que já. Ah, isso começa a vir repetida, repetida, repetida e... Não, né? E nunca tem a opção de pedir, né? Se faltar tantas, você... Antigamente não tinha, né, gente? Ah, vem um do Brasil, ó. Uhul! Alisson, goleiro. Goleiro! Gente, outro dia eu fui goleira lá no handball da escola. Eu sei. Aqui. E foi legal, Bel? Agarrou tudo? Sim! Goleiro oficial agora do handball. Responsabilidade, hein, ser goleira. Mas... Né, produção? Cinco. Muito? E olha quanto já tem. Mais uma rara! Uhul! Costa Rica. Gente, olha, já tem um bolo de figurinha, olha. Muita coisa, né? Muita coisa. E olha a rara, elas são lindas, olha. Quatro raras, eu acho. Time da Croácia, mais um brasileiro, Marquinhos. Será que o Neymar é raro, gente? Marquinhos! Vamos, cadê a rara? Tá aqui. Tá aqui. Legal, gente. Ah, não cai, rara. Gente, eu sei que muita figurinha, sério. É muito legal abrir vagas assim de uma vez. Tomara que eu não venha. Uma rara, rara, rara. Rara! 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 Gente, consegui abrir uma rara. A produção aqui tá boa, vai ser todas. Olha, gente, que linda. Dourada. A gente tá falando que é rara porque é dourada, né? Mas é. É, gente. É rara. Tá rara, raríssimo. Tem brasileiro? Não tem brasileiro. Brasileiro aqui. Tiago Silva. Gente, passou um filme. Esse já veio, gente. Já? Tiago Silva, eu acho que eu já falei. Ó, Gabriel Jesus também. Também, também. Ai, gente. Tá me dando isso. Começou, comecei. Deve ter um monte repetido. A gente não tá reparando. Roberto Firmino. Não, esse não. Mas aí eu vou trocando, gente. E outra rara. Tá aberto? Gente, meu Deus. Quanta rara. Legal, olha. E elas são douradas. São super lindas. Mas o time que Panamá, acho que já veio, né? Eu acho que sim. Já. Vou abrir um pacote desse, tá? Vem 24 pacotinhos aqui. Não, 12. 12, é. E tá acabando ali atrás de você, Bel? Mostra o pessoal. A gente tem vários pacotes de 12, gente. Se tiver 30 mil gostei, produção. Eu sou a produção hoje, né? Ai, que lindo, gente. 30 mil gostei. A gente compra mais 500. Uhul! Gente, tô já mais bebendo do gostei. E aí, Bel, gostou da ideia? Sim, eu amei. Então? Faz dois álbuns. Olha aí, que legal. Esses são parecidos, né, pai? Eu nunca tive um álbum da Copa. Não? É o mesmo, pai. Não, é que uma rara... Uhul! É o time de 1958 do Brasil. Ih, que legal, gente. Muito antigo, né? Time de 1958 do Brasil. Olha que legal. Eu acho que é super rara, hein? Raríssima. Legal, né? Mais cinco jogadores. Esses também são parecidos, né? Ah, veio do Brasil. William. William. Aqui. Tomara que eu compreste a parte do Brasil. William, Brasil. Gente, agora eu vou abrir esse pacote. Aí, Bel. Produção teve uma ideia aqui. Produção eu, gente. Se tiver... Se tiver... É, se tiver... Trinta mil gostei. Trinta mil gostei nesse vídeo. Pouquinho. Vocês conseguem. Vocês são muitos. A gente vai comprar outro álbum com mais 500 figurinhas para o Maurício. E aí vai ficar aquela competiçãozinha ali. Bel e Maurício. Quem completa o álbum primeiro? E a gente pode trocar. A gente pode trocar. Mas aí vai cobrar mais 500 para mim também, né? Não, os 500 para mim a gente troca. Gente, ó... Aí depois a gente vai vendo. E aí depois a gente faz um vídeo mostrando quem completou o álbum. E vocês já ficam aí na torcida. É. Ai, gente, eu quero que venha mais rara. Ah, não. Não é do Brasil. Ó, veio dois estágios. Nossa, aqui é um pedaço de uma. Ah, eu acho que completou aquela que eu falei. A outra parte, né? É, gente, aí eu vou achar. Gente, olha o bolo de figurinha da produção. Que é da Bel, né, gente? É da Bel. Poxa, eu queria. Nunca te jogo da copa. Viu? Mas, jogador... Pai, eu vou ter que ir de trocar com você, tá bom? Tá. Ó, se você tiver alguma rara, repetir na quarta para mim. Olha aqui, já. Tem muita, gente. Brasil? Não. Time do Japão. Marquinhos. Já veio Marquinhos, né? Marquinhos, não. Não? Não. Gente, mas de outros países... Marquinhos. Tem bastante brasileiro. É, tem bastante. Ó, mas time, time da Coreia. Acho que esse já veio, né, Pai? Douglas Costa. Bastante aí, jogador brasileiro. Toma, Bel. Que a gente vai completar rapidinho a parte do Brasil, né, gente? Mais um estágio. Ai, acho que vem uma rara, gente. Vem uma rara. Vem. A gente já tem essa rara? Não. Ó, gente. Aí, como antes é trocar? Quando for rara, tem que dar duas figurinhas em troca? Deve te dar umas três. Na minha Elks era assim. É, as mais difíceis. Os mais difíceis trocaram por dez figurinhas. Hã? Sim. Mais, ó... Não, é do Brasil. Mais de... Mais jogador. Ai, gente, só tem mais três pacotes. Não, tem um fechado aqui. Tem outro fechado. Ih, tem muito papel rasgado, olha. Rasgar papel. Gente, veio outro do Brasil. Veio esse, pai, Gabriel Jesus? Veio. Ah. Acho que já tem um terceiro dele. Então, quem não tem aí figurinha do Gabriel Jesus, já pode trocar com a Bel, que a Bel tem três. Né, Bel? Aham. Ou então troca com a produção. Ai, gente, esse cara aqui já veio. É, só não tiver. Ai, esse cara aqui já veio. Que cara? Ah, esse já veio. Nada de Neymar, hein, gente? Tem um de Portugal. E agora tá vendo as repetidas. Eu vou trocar com a produção. Vamos ver, gente. Você vai ver uma brilhosa aqui. Egito. Mas a Bel tem uma vantagem. A Bel tem um monte de colega na escola pra trocar. A produção só vai ter a Bel. Ih, tem uma rara aqui. Gente, uma rara aqui. Escudo do Peru. É, isso aqui. Já veio essa rara? Não, é uma Arábia Saudita. É escudo. Veio um time do Brasil. Brasil. Gente, veio um time do Brasil. Um time inteiro do Brasil. Que legal. Mãe, veio um time inteiro do Brasil. O Brasil devia ser rara. Ui. É, né, gente? Podia mesmo ser rara. Cadê a rara que conseguiu? É rara. Essa podia ser rara. O time todo. Legal, né? Cadê a rara que eu te dei, né? Aqui. Ah, tá. Não, tá preocupadíssima com as raras. Essa menina vai trocar nenhuma. Nem tem pra trocar rara, né? Mais rara. Ó. Mais jogador. Nenhum do Brasil. É a linha do Brasil. Mais uma rara. Gente, então. Ai, olha que linda é essa, gente. A gente tá preocupada, produção? Se me dá, gente, se me dá. Gente, olha. Mais uma rara. Olha, que legal. Acho que a produção está começando a ficar preocupada. Olha, você tem que dar gostei aí. Duas raras. Vou comprar o meu. A produção tá doida, gente. Olha só. Ah, essa já veio. Veio repetir a rara. Essa já veio? Produção, olha. É o seguinte. Time da França de 1998. Não, mas agora tem uma conversa séria com a produção. Produção, eu ganhei uma repetida rara. Você vai ter que me dar dez figurinhas por essa rara, tá? Não, não é. Se eu tirar com essa. Aí a gente troca a rara, né? É. Ó, mais uma rara. E daí? Gente. Da Alemanha. Olha, produção, se você não tiver nenhuma rara, você me dá cinco rara. É, cinco pra eu tirar a rara. Não é isso, gente? Não tá justo? Justíssimo. Justíssimo. Muito justo. Tá justo, amiga. Mais. Só jogador. Aí depois a Bel vai separar ali e vai mostrar pra vocês as repetidas. É. Quanto eles vieram de repetida. Mais jogador, um time. Eu acho que esse já veio. Não veio, né, mãe? Não veio. Não, calma. Tem o último pacotinho. Ah, não, ainda tem. Será que são melhores aqui? Pode estar aí. Mas veio o Cristiano Ronaldo. É. Não veio o Messi, né? Será que vai em palé? Fala o que vem. Não veio. O time da Nigéria. Mais, ó. Toma, agora sim. São as duas últimas. As últimas. Gente, dá pra ver, ó. Um pouco daqui. Se a gente for na loja. Aí você pega as figurinhas e fala, Espera aí, moço, que eu vou ficar procurando aqui. Daniel Alves de novo. E mais uma. Veio o William. O William de novo. Tá repetido. Gente, não tem mais nenhuma. Tem mais nenhuma aí, não? Agora eu vou colar. Tem muitas. Então vamos separar aqui as repetidas, né? A Bel vai colar algumas. Gente, eu vou pegar aqui algumas. Daqui a pouco a gente volta. Tem muita rara. Olha isso. Mostra todas as áreas, Bel. Olha isso, gente. Gente, eu vou ver se alguma amiga minha tem o Neymar, assim, repetido. Que aí eu tenho uma repetida. Não, eu vou guardar pra produção. Uma repetida rara. Se a produção não ganhar. Então foi isso. Não, daqui a pouco a gente volta. Ah, é. Tchau. Até já. Há muito tempo colando figurinha. Ainda faltam essas, olha. E tem tudo isso de figurinha. Eu contei. Tinha 115. Repetidas. Repetidas. Tudo isso aqui é repetida, gente. Mas eu vou trocando com as minhas amigas. As figurinhas que eu já... Que eu já colei, né, gente? Olha, muitas. E olha a parte do Brasil. Tá bem lotada, ó. Tem umas partes que tem bastante. Eu, olha. Tem bastante figurinha. Eu vou lá pro Brasil. Você tá no Brasil? É. Genal. Não algo, né, Bel. Aqui, gente, quantos jogadores eu tenho? Falta a rara, né? E falta mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito figurinhas, mas já tem bastante, olha. E aí tem... Olha quanto tem esse, mãe. Aham. Falta pouquinho e tem a dourada. Olha, gente, quantas já tem em um time só? Olha. Tá bem adiantado, né? Gente, aqui eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. É, eu acho que eu não falei. As lendárias. Que são super difíceis de conseguir. Olha, eu tenho três. Gente, com tanto de figurinha repetida que eu tenho, eu acho que eu vou conseguir várias outras figurinhas novas com as minhas amigas e trocando, né? Então, tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau!